Bom gente, acabei de acordar mano, já deve dar pra perceber assim pela minha voz né, mas velho, simplesmente atualizou o Anime Fighters e teve sim a atualização de aniversário deles né, comemorando aí um ano de existência do Anime Fighters. E olha mano, eu posso dizer que eu tava do início até agora, até pelas minhas horas de jogo né, que era pra estar com muito mais se eu não tivesse parado de jogar por um tempo e caído a internet às vezes né galera, que às vezes fica off a conta. Mas enfim, eles não deixaram passar batido e logo de começo a gente já vê aqui que tem uns 5 vezes em, 5 vezes time, 5 vezes luck, 5 vezes damage, 5 xp, 5 drops velho. Cara, a gente pensou que aquele evento que veio 3 era o mais top de todos, mas não, olha só esse evento que veio agora. Mano, esse evento é muito quebrado galera, aproveita o máximo possível, porque o aniversário do Anime Fighters não é todo dia né, então aproveitem aí. Logo que a gente vem aqui na trial já tem uma novidade mano, que é esse cofre, então a gente tem como colocar alguns fighters aqui, sabe aquele fighter que tá ocupando espaço no seu inventário? Porém você quer continuar com ele? Então véi, agora você pode guardá-los aqui, beleza? Então dá pra deixar até mesmo o inventário zerado se eu quiser né, tipo, ah não tô farmando com Draconic, vou lá, coloco aqui no cofre. Inclusive velho, deixa eu fazer o seguinte mano, vou comprar essa Game Pass aqui que é 200 Robux, beleza, o Roblox desconectou, GG, é isso. Mas ó, já voltei aqui velho, e agora bora comprar isso daqui que aumenta os slots do cofre? Vamos ver pra quanto vai mano, antes tava 10, vamos ver agora ó, se a gente vem aqui no cofre de novo, foi pra 60, beleza velho. Inclusive tem aqui os upgrades né, que a gente pode pegar, tem outro aqui ó, que quando a gente descobrir 300 fighters a gente vai ganhar mais um espaço. Só que agora a gente já tem 70 de slot aqui velho, então já dá pra deixar bastante personagem. Se a gente não for usar aqui, por exemplo, esse Soar, que eu tenho só de coleção, este, tá vendo velho? É muita coisa que dá pra guardar aqui, inclusive o time de Draconic, porque a gente não tá farmando né? Então dá pra optimizar mais ainda, vou organizar depois tudo certinho, eu sou medo velho, dos personagens daqui sumir, bugar alguma coisa do tipo. Eu sei que eu vou depositar aqui os personagens mano, já vou tirar uma print, fazer um vídeo, sei lá velho. Inclusive é o que eu recomendo, porque é uma mecânica nova do jogo tá galera, então pode vir com o bug né? Mas enfim, aqui tem uma porta falando que está Realizing né, ou seja, talvez isso venha no próximo sábado, não sabemos o que é ainda. Vamos fazer o spinzinho diário, como de costume né, que não é da atualização, mas enfim, vamos lá velho. Simplesmente aqui galera, a gente já vê a nova ilha né, que é Berserk, 12 novos Fighters e mais um novo Divino. E aqui ó, Limited Time Daireb Divine. Galera, é simplesmente um Divino limitado velho. Então só vai dar pra pegar o Divino Daireb, que é do dono do jogo mano, no caso, nesse aniversário do Anime Fighters velho. E ó, a gente pode ver aqui galera, que tem 3 novos Divinos. O Daireb né, que é esse aqui, e tem 2 outros Divinos que eu não sei qual que é ainda. E provavelmente dá tudo pra pegar na última ilha tá gente? Então na verdade aqui falou que é um New Divino, mas não, na verdade é um novo Divino limitado né. Porque na real tem 3 novos Divinos. E sim, já tem gente pegando esses outros tá, então realmente dá pra pegar mesmo. Já vamos até pra última ilha aqui velho. Ah, inclusive os nossos Gifts aqui ó, dá pra fazer um Clenhal agora, ó que maravilha mano, já vem tudo de uma vez. Bom, bora lá velho, tá 300z aqui com VIP né, a nova ilha, então já comprei. E ó mano, que da hora velho, essa ilha. Cara, já vamos fazer um Multi Open aqui, já pensou vem alguma coisa? Beleza, é, veio nada né, veio nada assim. Inclusive eu tava com o Auto Cell ativo aqui velho, só que eu já desativei. E bora fazer o Multi Open agora, beleza. Já veio aqui ó, o Mythicalzão. Vamos ver quanto de XP isso tá dando velho. 3.3 K.O. É, é um XP muito bom mano, é um XP muito bom. Porque esse vai upar bem rápido nos nossos personagens, até mesmo o Divino aqui. Eu vou deixar upando ele tá galera, vou tentar deixar ele nível 325 que é o level cap agora. Mas tá, eu não vou ficar abrindo estrela agora não, porque depois a gente vê isso ó, vou fazer o Cleanzão aqui. Maravilha, tudo perfeito. O que a gente vai ver é as novas coisas do update né, então também tem que ver a montaria. Inclusive parece tá bem legal velho, parece ser um cavalo aqui diferente. Vamos ver como é que tá isso. Já vou fazer aqui ó, um Skipzão tá galera ó, Skip Quest, 79 Robux, já foi. Beleza, maravilha, confirm, Skip de novo né. Já vamos skipando aqui tá gente, já vamos skipando tudo, aí beleza, já foi, confirm. Tá, falta só mais duas missões, o caso essa que eu skipei agora e tem essa última. E a gente já vai receber a montaria velho e também o bônus de Yen né. Então beleza, olha só velho, parece ser muito da hora esse cavalo mano, deixa eu ver como é que é mesmo. Cara que da hora velho, cara ainda saiu uma aura. Mano, que cavalo da hora cara. De verdade galera, essa montaria ficou braba demais. Ainda saiu uma aura mano, parece aqueles cavalos de RPG tá ligado. Cara ficou muito legal gente, ficou muito legal mesmo mano. Eu gostei muito dessa montaria. Agora deixa eu pegar o 10% de Yen, maravilha. Aí ó, já estamos aí com todas as medalhinhas. E ó, que mais que veio de novo aqui né, level cap 325, beleza. A The Dead Ultra Performance Mode. Agora também os fighters que a gente descobriu aparecem numa barra da Index né, que no caso é essa daqui. A incubadora mudou galera, olha só velho. Agora as incubadoras ela dá XP por hora. E a gente pode upgradear elas com Yen. Cara, vamos ver como que é isso. Ah galera, inclusive, aquele Ultra Performance Mode tem aqui nas settings né, pra gente fazer. E velho, vamos ver o que que acontece né. Eu ativei esse Ultra Performance Mode, eu não sei se eu fiquei com mais FPS. Se ficou mais minimalista o jogo, tá ligado. Deixa eu ver aqui com o personagem que tem muita partícula. Tá, esse personagem ainda assim tá com bastante partícula aqui. Mas vou desativar esse Ultra Performance Mode, vamos ver o que muda. E não sei galera, eu sei que eu vou deixar ativo. Ih, nossa mano, de novo o Shet Down cara. Só queria gravar né, o videozinho aqui, mas pelo jeito tá complicado mano. Tô nível 146 aqui na incubadora, com 210 de XP por hora. E a gente pode fazer o upgrade com o 38.2 em. Então vou fazer o upgrade. Agora é 109E, 136E, 170, 212. Olha mano, tá barato por enquanto. Ih, já tá nível máximo. Tá galera, eu já deixei nível máximo aqui na incubadora mano. Agora ela dá 22.2 KO XP por hora. Agora, vamos ver uma coisa rapidinho aqui no último mundo. Vamos ativar o nosso time de luck, certo? Fazer um multi-open e beleza. Isso aqui nos dá ó mano, vamos ver. 3.32 KO. Um inventário cheio né, no caso com evento todo e tal. Incubadora dá 21.2 né. Isso no caso por hora. Porém, como tem a time chamber, isso fica mais rápido tá. Não vai ser na verdade de uma hora. E sim, no caso se eu tiver com upgrade máximo de Robux, vai ser 15 minutos. Com evento velho, é muito rápido galera. Com evento não tem como mano. Ficar 8.25 aqui é muita coisa velho. E claro, isso vai mudar também com os time lords que você tiver né. Então se você tiver bastante time lords. Isso na verdade vai ser mais rápido ainda. E vamos ver o que mais que veio galera. Da incubadora, no caso, o cofre. A gente já viu. Pra você ganhar mais espaço do cofre, você tem que descobrir fighters. Que é o que tá falando aqui. Parece que agora dá pra adicionar amigos nos defenses modes né. Eu acho que é algo assim. E teve uma severa mudança né, de We Changes no caso. De interface né. Bom, enfim. Eu acho que é isso velho. Eu vou ativar esse Ultra Performance Mode. Não sei se muda muita coisa né. Mas se tem, vamos aí. Inclusive agora, já toma aí o Multi Openzão. Cara, queria tanto pegar esse Divino Limitado né galera. Porque pra quem lembra velho. Teve uma época que teve também Divino Limitado aí. Só que mano, eu não peguei. Que no caso era Padouro. Eu não consegui realmente pegar velho. A gente tentou. Não foi possível infelizmente. Ficou por isso mesmo. Mano, que isso? Nossa. Oxi. Que isso aqui velho, girando. Coisa doida. Tomei até um suspe. Pensei que era um tubarão na água ali velho. Pela sombra, tá ligado. Meu amigo, não entendi. Foi nada agora. Tá galera. Ó, um Multi Openzão. Custa 4.81T. É, eu já vi que eu vou ter que fazer defense. Ainda bem que tá com 5x drop né galera. 5x drop é muita coisa mano. Ainda mais se a gente ativar o boostzão né. De super drop boost. Mas ó, tá upando bastante o Divino tá galera. Então mano, agora é a hora velho. De upar os personagens em tudo aí. 5x XP velho. Eu nunca vi isso né mano. É doideira. E vamos ver né. Se a gente pega esse novo Divino aí. Quem sabe hoje a gente não pegue. Ia ser muito legal mano. Mas, isso depende também da sorte né galera. Então já sabe velho. Mas o Multi Open tá simplesmente né. Aqui em 6 segundos galera. Então, o tanto de estrela que não dá pra abrir velho. Não tá escrito. Ó galera, só sucesso velho. Gostei bastante dessa atualização. Inclusive, acredito eu velho. Que vai vir novas coisas aí no sábado. Provavelmente vai ter um mini update. Pelo menos foi o que o Dono falou né. Então, vamos ver se sábado aí também vai vir um novo mini update pra gente. Mas cara, só essas coisas que já veio. Já tá muito top também. 3 novos Divinos. Veio o novo Mapinha né. Que dá pra upar bastante esse evento roubadíssimo. Inclusive o sistema de cofre. Que no caso, ele tira os personagens do nosso inventário. O que é muito bom pra fazer os Multi Opens né. E você do mesmo jeito pode colecionar seus personagens. Então isso eu achei excelente. Ah, eu queria pegar um secreto aqui pelo menos. Será que vai ter como mano? Eu acho que não vai ter como não viu velho. Tendo bem sincero aqui. Galera, não se assuste também. Se eu der uma limpa no meu inventário. É que na real eu vou pôr no cofre né velho. Eu vou deixar só na verdade os personagens do meu time. Aqui no inventário. Pra não ter risco nenhum. Inclusive seria bom a gente já deixar alguns personagens na incubadora. Tipo 3 personagens lá. E agora é por hora né galera. Então eu vou fazer o seguinte velho. Eu já vou deixar um personagem lá. Na verdade eu vou deixar 3. Pra gente já descobrir certinho como é que funciona essa incubadora. Eu vou deixar esse daqui. Incubate. Beleza. Olha só mano. Aqui. Fala a hora que vai demorar. Olha só isso. Que da hora. Aí a gente pode tirar ele a qualquer momento agora galera. Que legal mano. Olha, eu gostei. Eu só tô vendo que vai demorar tipo muitas horas. Pra upar um level tá ligado. Ou seja, vai deixar bem mais difícil de colocar os personagens level cap. Imagina um personagem nível 325 sabe mano. Nossa, vai ser muito XP. Aí vai demorar muitas horas. Mas tudo bem também mano. Tudo bem. Eu acho que do outro jeito também tava fácil até demais. Aí tem que fazer upgrade em todas as incubadoras tá galera. Deixei aqui ó. Essa no max level também. Então eu vou colocar aqui velho. Deixa eu ver qual personagem. Vai ser esse flaming hero aqui tá. Vou deixar ele incubate. Beleza. 15 horinhas também. Ele já upa. E cara, eu acho que agora mano. Eu vou deixar esse outro flaming hero. Ou eu deixo esse Jimmy aqui blessed mano. Eu acho que vai ser ele mesmo ó. Vou fazer upgrade também. Beleza. Deixei no máximo. E esse aqui vai ser apenas 8 horinhas. Ele já vai upar um level. Então vai ser GG demais. Que na verdade não vai ser 8 horas. Tá com 5 vezes time. Na verdade vai ser 1 hora e sei lá. Alguns minutos. Sei lá velho. Mas enfim gente. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo. Então eu quero postar o mais rápido possível pra vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Um beijão. Um forte abraço. E tchau.